Meu nome é Nice, eu sou líder de equipe, eu atuei como líder de equipe por 15 anos na minha trajetória de 20 anos dentro do setor de atendimento ao cliente, então eu venho de uma realidade onde eu sei o que é possível e o que não é possível para uma liderança de equipe e é essa experiência que eu quero trocar aqui um pouquinho com vocês mais especificamente os líderes de equipes que atuam dentro das centrais de atendimento supervisores e coordenadores estão lá na linha de frente que precisam ter um suporte maior, um direcionamento eu vim de uma liderança de equipe e eu sei bem como muitas vezes diante de várias demandas que a gente tem muitas vezes a gente se sente perdido, a gente não sabe bem como agir, né? A proposta é realmente eu mostrar para vocês, provar por A mais B que é possível sim o líder de equipe entregar metas, entregar resultados em 30 dias e aí eu quero te mostrar como isso é possível mas antes eu quero mostrar um vídeo para você de algumas histórias que eu coleciono então assiste esse vídeo, segura aí que eu já volto trabalhar com a NICE, eu tive muitas experiências de feedbacks positivos, de orientações, de treinamentos voltados para isso eu encontrei direcionamentos e pontos de vista que eu não tinha sobre a minha própria pessoa eu consegui evoluir, desenvolver os meus pontos e ela citou aquilo que eu precisava e realmente depois de mais ou menos seis meses que a gente teve essa conversa eu participei de processos seletivos, eu fui aprovada, eu cresci de cargo e foi uma experiência incrível que eu passei com a minha antiga gestora, a Helenice uma baita de uma gestora, para não falar outra palavra uma grande profissional, me ajudou muito, me desenvolveu muito no mercado de trabalho graças a ela hoje eu tenho meus objetivos dentro da empresa e isso é muito importante, quando a gente tem um gestor a qual mostra onde conseguimos chegar quando eu participei do projeto e vi o quanto ele pode influenciar positivamente as pessoas o quanto ele pode ajudar no desenvolvimento o quanto ele pode ajudar no crescimento profissional o profissional ele também sempre tem que estar em desenvolvimento ele sempre tem que ter uma auto cobrança isso é necessário, ele não pode parar no tempo e o projeto ele apresentava bastante isso que nós tínhamos que ter um autodesenvolvimento e sair da zona de conforto que é muito necessário eu comecei em 2016 como operador de telemarketing atualmente estou como analista de BI parte do meu desenvolvimento profissional se dá justamente ao projeto como surgiu o 7 em 30, hoje eu chamo de 7 em 30 aquela rotina maluca, com uma demanda atrás da outra pessoas da equipe chamando, demandando a todo momento resultados para cumprir, que me deixavam realmente angustiadas porque eu queria administrar tudo aquilo então alguns meses depois que eu me tornei supervisora de equipe eu pensei comigo, chega, eu preciso realmente dar um basta nisso e encontrar alguma maneira que me permita administrar o meu dia de uma maneira no mínimo organizada então você nunca vai conseguir ser plenamente organizado é normal você entrar na central de atendimento e você se deparar com várias demandas você se planejou para cumprir uma série de demandas e aí você finaliza o dia e você fala cara, foi um dia produtivo, mas eu fiz várias outras demandas e acabei não cumprindo aquelas que eu estabeleci mas você conseguir cumprir as demandas que são prioridades isso é muito importante para o líder para os teus resultados, para os resultados da equipe todos os treinamentos que eu tinha, cursos que eu fazia eu comecei a transformar aquilo para a realidade de uma liderança de equipe por quê? Porque nem sempre o que a gente assiste em salas de treinamento muitas vezes vídeos, até pela internet eles trazem conteúdos que até nos ajudam, é verdade que fazem muito sentido mas que quando você vai lá para o teu campo de batalha para colocar tudo aquilo em prática é tudo muito engessadinho e dentro de uma central de atendimento com o processo dinâmico que é você não consegue não tem a efetividade que realmente o líder de equipe precisa ter e aí eu ia para os cursos eu participava de treinamentos e eu pegava tudo aquilo de conteúdo e modelava para a realidade do líder de equipe e foi assim que eu fui estruturando o método que hoje eu chamo 7 em 30 que são 7 passos que eu garanto que se você seguir você vai engajar a sua equipe em 30 dias e consequentemente bater as metas da sua equipe e como ele é um método de repetição mais do que bater as metas você vai conseguir bater de uma maneira sustentável então o líder de equipe que consegue isso hoje em dia ele com certeza é visto de uma maneira extremamente diferenciada essa foi a maior contribuição que a NICE me deu atingimos todas as metas que estipulavam para a gente realmente ela é diferente eu não tenho como falar da NICE sem se emocionar e falar o quanto é importante na minha vida porque quando você foca naquilo que você tem controle os resultados vêm no longo prazo o fato é o seguinte a dor passa mas o legado que você vai deixar entregando metas sustentáveis fica fica a a a a a a a Legenda por Sônia Ruberti